Quero falar da Drogal. A Drogal tá disponibilizando a vacina contra a gripe, gente. É ideal você tomar a vacina, como falou o doutor agora há pouco aqui, né? Ele falou sobre isso. A questão da vacina é que você... Não é que você deixa de ter a doença, só que você tem ela mais fraca. Você tá muito mais protegido. Por isso a Drogal já está disponibilizando a vacina da gripe. Gente, em destaque pra você, a vacina da gripe é a tetravalente, tá? É rápida e totalmente segura. São duas farmácias da Drogal que estão aplicando a vacina. A da Carlos Botelho, a Drogal da Carlos Botelho, 553, e a da Presidente Kennedy, 440. É sempre com hora marcada. Então, como você deve proceder pra tomar a vacina? Você vai ligar lá em uma das duas farmácias, escolhe qual é mais perto, liga e fala, olha, eu quero tomar a vacina. Eles vão agendar dia e horário, tá bom? Então, na Carlos Botelho, 34347812, da Avenida Presidente Kennedy, o telefone é o 3426-4171. Proteja-se, tome a vacina e fique protegido com a gripe. O inverno tá começando e vem o vírus, né? Então tem que estar prevenido, tem que estar protegido com a vacina da gripe, tá bom? Drogal, a rede de farmácias Piracicabana. Mais informações pelo telefone 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família.